Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma forma muito fácil de fazer EVA. Como vocês sabem, eu gosto de fazer meus EVAs, pego muito peixe no EVA, então eu vou mostrar pra vocês uma forma muito fácil. Então, ó, dentro dessa embalagem aqui, vai vir duas agulhas dessa rosinha aqui, ó. Tá vendo? Vai vir duas agulhas dessa rosa aqui, tá? Essa aqui não vai vir. Essas agulhas rosas vão vir junto com o molde. O molde vai vir aqui dentro assim, ó, e vai ter essas duas agulhas. Então, ó, o que você vai fazer? Primeiramente, vai vir os moldes. Esse aqui é o molde borboleta 10 milímetros, tem o chifrão 12 milímetros e tem o borboleta 8 milímetros. Então, vamos lá. Primeiramente, vai vir as duas agulhas e esses dois palitinhos pretos, ó. Como vai vir duas agulhas e dois palitinhos, você vai pegar e vai colar eles dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Vai colar dessa forma. Aí, você vai escolher os EVAs que você quer, né? Então, essa cor aqui é o salmão, beleza? Essa cor aqui é o salmãozinho, 10 milímetros, da JR Pesca. Tá, ó. Essa aqui é a embalagem, ó. Beleza? Então, o que você vai fazer? Vai pegar, vai colocar ele aqui dentro, vai pressionar. E, ó, sempre quando você for colocar a agulha, essa partezinha aqui, ó, tem que estar pra baixo. Tem que estar assim, ó. Porque se ela vir aqui e passar no molde aqui, assim, ó, ela passa, tá vendo, ó? Ó, ela passa reto. Se ela estiver assim, ela vai pegar e vai perder a fiação, ela vai bater aqui. O que você vai fazer primeiro? Você vai pegar, ó, o EVA sempre vai vir furado, tá? O EVA da JR vem furado aqui dentro, ó. Tá vendo que ele vem furado? Então, vamos lá, ó. Primeira parte. Tem que passar aqui dentro dele, tá? Ó, vai ficar assim. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai deixar o dedo pressionado aqui, ó, bem preso. E vai pegar com a outra agulha. Como você vai ter duas agulhas, com a outra agulha você vai passar aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo? Pronto. Foi. Aí, você vai tirar a sua agulha e vai pegar a linha retificada, tá? Lembrando, a JR também vende linhas retificadas, tá? Ela vende a linha transparente e vende a linha verde. Vou mostrar pra vocês aqui a embalagem. Ó. A transparente e a verde, tá? Lembrando, quando você for comprar o molde, não vem junto, tá? A linha, as duas linhas, a cola, não vem junto, beleza? E, ó, caso você queira comprar mais agulha, né, aqui no molde só vem duas. Você pode comprar separado mais três rosas, né, que ela é 1,2 milímetros. E vai comprar a preta de 0,7 milímetros. A de 0,7 milímetros, você vai colar ela na ponta da cola, beleza? E a de 1,2 milímetros, você vai fazer pra furar. Então, vamos lá, ó. Como a gente já furou aqui, a gente vai pegar a linha retificada. Depende, você pode pegar a linha que você quiser. Eu tô usando aqui a branca, a transparente. Lembrando que a gente, né, que pesca de EVA, a gente sempre colocava a linha na panela, né? Pegava, esquentava ela, cortava o tamanho que você queria e ela ficava retinha. E agora não precisa mais, tá vendo? Aqui a gente já passou, ó. Você empurra até o final. Quando essa partezinha aqui bater aqui, ó, é porque tá na medida certa, ó. Vai ficar nesse modelinho aqui, ó. Tá vendo? Aí você vem, deixa aqui no molde presinho de novo e pega e passa o outro lado também, ó. Vem aqui, toma, papo. É rápido a gente fazer isso aqui, ó, tá vendo? Ó. Aí você vem, tira, bota aqui, ó. Já passamos aqui dos dois lados, ó. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ó, você encaixa aqui. Encaixou aqui, ó. Viu que esses dois aqui do final tá encaixando certinho, ó. Ó, já tem que dar mais uma puxadinha. Ó. Viu que os dois tá encaixando certinho? Já era, tá na régua máxima. Tá vendo, ó. Ó, como é que vai ficar, ó. Encaixou dois, tirou daqui, ó. Aí você vai pegar os EVAs. Vai colocar um aqui em cima. E dois embaixo. Isso daqui, vocês têm que ter nessa mala de pesca. Porque isso aqui, cara, é muito eficiente. Você tá no pesqueiro assim, você perdeu um monte de EVA. Cara, isso aqui, você para a sua pescaria, já vai furando aqui os EVA, faz tudo certinho, papum. Cara, isso aqui é muito prático, muito prático mesmo. Eu, que eu pesco no três irmãos, né. Às vezes, assim, chega à noite, né. A gente perdeu um monte de EVA. Pega isso aqui, ó. Tira da bolsa, faz o EVA ali na hora, tudo certinho. Cara, isso aqui é muito, muito fácil mesmo. Esse monte da JTR tá ajudando muita gente. Com certeza vai ajudar mais gente ainda. E lembrando, pra você que vende EVA, né. Produz seus EVAs em casa, cola bastante dedo. Cara, isso aqui você vai, tipo, em meia hora, você vai conseguir fazer uns 20 EVA. Pra você que tem bastante prática, né. Pra você que tem bastante prática, isso aqui você vai fazer rapidinho. Isso aqui é revolucionário. Isso aqui vai garantir você de fazer seus EVAs na régua máxima. Agora é a segunda parte do nosso molde. Vamos lá. Ó, a gente já fez aqui o centro, tá, ó. A gente já fez o centro do EVA que tá aqui. E agora a gente vai pra essa parte aqui de colocar os EVAs certinho. Então, o que você vai fazer, ó. Vai botar aqui, ó. E vai encaixando seus EVAs, ó. Tá vendo? Vai encaixando aqui, ó. Um por um. Tem que ajustar certinho, tá? Porque aqui, ó. Ó, você vem ajustando aqui, ó. Tá vendo? Tem a bolinha certinha aqui, ó. O EVA. Se você pegou o EVA certinho, não é de 10 milímetros, ele vai encaixar certinho aqui, ó. Tá vendo que ele tá encaixado aqui, ó. Ó. Olha lá. Encaixou? Já era. Aí o que você vai fazer? Com a cola, com a agulha na ponta, você vai pegar e vai passar aqui, ó. Ó. A distância de um EVA e outro é padrão. Então, por exemplo, se você fazer 20 EVA. Na... No molde da JTR Pesca, vai ficar tudo padrão. Vai ficar tudo igualzinho. Se você fazer certinho, né? Tipo, ó, o meu tá ficando certinho aqui, ó. Sempre importante você colar dos dois lados, tá vendo? Ó lá. Tá na pontinha aqui, ó. Aqui, gente, ó. Nada de dedo colando. É sempre importante, quando você for colocar o seu EVA aqui no molde, você segurar ele, né? No meio, pra ficar sempre as mesmas medidas, tá vendo? Ó. Ficou certinho aqui, ó. Ele ficou as mesmas medidas, tá vendo? Ó. Depois que você cola, ó, você vê se ficou certinho, ó. Tá vendo? Ficou certinho. Então, é isso aí, tá? Esse aqui que você vai fazer o jeito do borboleta. Olha que lindo que fica. Como a gente já fez o EVA, ó. Aqui tá pronto, tá? O borboletinha. Então, agora a gente vai passar pros EVAs da linha. A linha que eu vou tá utilizando, né? A linha Acton 37mm, tá? Depende muito onde você vai pescar. Por exemplo, se você vai pescando num lago, é, onde os peixes são muito manhosos, aí tem que ser uma linha mais fina, tipo uma linha 37. Eu costumo pescar bastante linha 37. Tem gente que pesca até linha 45mm. Então, é, eu tô usando a linha 37, você pode usar 40 e 45, beleza? Então, vamos lá, ó. Ó, a gente, eu, é sempre importante você pegar 4 EVAs pra colocar na linha. Tá, ó. Aqui tá os 4 EVAs. Então, vamos lá, ó. Vamos passar aqui no buraquinho, tá vendo? Ó, ele já vem um furo, beleza? Aí já vem um. Ó, passamos o primeiro EVA aqui da linha. Vamos passar agora mais 3, mais 2, ó. Passamos um aqui e mais um. Beleza? Ó, vai ficar desse jeito aqui, ó. Vou passar pra vocês aqui, ó. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar os 3 aqui. Eu falei aqui pra vocês que era pra pegar 4 EVAs, não era? O último a gente vai colocar depois da borboleta. Então, ó. Colocamos 3 EVAs. Vamos colocar agora o borboleta. Beleza? Ó. Vamos colocar agora aqui o borboletinho. Ó. Passamos aqui, ó. Ficou 3 EVAs e o borboleta, tá vendo? 3 EVAs e o borboleta. E agora a gente vai pegar o último EVA que sobrou aqui e vamos passar aqui, ó. Vamos passar aqui agora. Aí, ó. Pronto. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu virar ele aqui, ó. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Como vocês podem estar vendo? E agora a gente vai pegar e vai colocar o anzol maro cego da marinha que eu tô utilizando. É o número 16. Tá vendo aqui, ó. Você pode estar usando 14, 15 e 16 pra essa pescaria de EVA. E você pode escolher a misanga que você quiser, tá? Escolher aqui a laranja. Beleza? Bolinha de futebol. Da JR Pesca. E vamos lá. É importante você fazer um nó rapala. Por que o nó rapala? Você vai ver aqui agora, ó. O nó rapala que eu faço é muito simples, ó. Passou no olhar o anzol aqui, ó. A linha. É só fazer um nó cego. Aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha que facilidade, ó. Pega esse dedo aqui, ó. Girou. Fez aqui, ó. Passou aqui por dentro. Tá vendo como é que é fácil? E aqui, você ajusta aí, tá vendo, ó. Ó. Onde você quer parar o nó, tá vendo, ó. Eu, no caso, eu gosto de deixar bem rasinho. Aí o que eu faço? Só pego. Deixo o nó bem perto do olho do anzol. Porque daí a explosão é muito mais bonita. Tá vendo? Olha como é que vai ficar. Vamos cortar aqui. Aqui. Deixa eu ver. Cortando aqui, ó. Vai ficar desse jeito aqui, tá vendo? Vai ficar soltinho aqui, ó. Aí, esse último ele é que a gente colocou aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tudo que tem aqui, ó. Esse último aqui, ó. A gente vai colocar dentro do nó. Ó. Esse último vai ficar dentro do nó. Você vai pegar aqui, ó. E vai só colocar aqui dentro, ó. Pronto. Já era. Aí, é sempre importante você ter o palitinho de bambu. Beleza? O palitinho de bambu é o melhor palitinho que tem. Que ele não entra água dentro. Ele não fica ruim depois, tá? Porque os palitinhos, a água entra. Fica bem ruim de colocar depois dele. E o palitinho, o EVA começa a correr e não prende muito bem, não. Então, ó. Palitinho de bambu. Beleza? Vamos travar aqui agora dentro do EVA, ó. O EVA, ele tem um buraquinho aqui dentro. Onde a gente passou ali. A gente vai pegar, ó. Vai colocar dentro do buraquinho. Pronto. Já era. E corta o excesso. É sempre importante você cortar bem rente. Beleza? Ó. Cortar bem rente. E agora a gente vai passar em todos os... A gente vai fazer isso em todos os EVAs. Ó. Desenha aqui nesse aqui. Vamos fazer isso daqui. E agora vamos colocar nesse último aqui. Pronto. E agora é só ajustar, tá? Você vai... É sempre... Ó. O jeito que eu gosto de ajustar os EVAs é assim, ó. Eu gosto de deixar sempre bastante... Ó. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Eu gosto de deixar sempre aqui, ó. Um palmo pelo menos, ó. O último EVA eu sempre gosto de deixar um palmo longe do resto. Porque assim... Essa linha aqui, ó. A linha vai estar na superfície. Entendeu? Se esse EVA estiver aqui, ó. Essa linha vai afundar. O peixe grande vai sentir essa linha e vai fugir. Então o EVA faz com que a linha fique na superfície. Tá vendo? A linha vai ficar na superfície. O peixe não vai sentir a linha aqui, ó. O peixe vai pegar o EVA e não vai sentir a linha. Então vai ficar desse jeito aqui a montagem. Beleza? Essa é a montagem de EVA, tá? E é isso. Beleza? Já... Aí... Ó. Muito importante. Você sempre fazer um chicote. É... Tipo, se for um pesqueiro muito grande. Aí você faz um chicote, né? Eu acho importante você ver como é que está a situação de pesca. Tá? Porque se o peixe estiver muito manhoso. Na hora que a boia bater na água, o peixe vai ver. A boia ser vadeira e ele vai acabar fugindo. Então, chicote grande é bem melhor, tá? Quando você está usando chicote grande, o peixe... É... Ele não vai refugar tanto o seu EVA, tá? E às vezes também... É... Você tem que tomar bastante cuidado na hora de... De quando você for arremessar com chicote grande. De não pegar em você, tá? E também quando você for arremessar... É... Não acabar embora no nosso agual. A JTR Pesca conta com vários artigos de pesca. Como as boias servadeiras, pinos, boinhas... Como vocês estão vendo aqui. Não é só isso que a JTR tem, tá? Tem muito mais coisas. Beleza? E agora veio com os moldes, né? De EVAs. Beleza? Eu já estou sabendo que tem muitas lojas que estão comprando esses moldes. Esses moldes vão vender muito. Por favor, comprem. Porque... Sério, gente. Isso aqui vai garantir muita a sua eficiência na hora de fazer os EVAs. Não vai perder tempo. Beleza? E vai pegar muito peixe, né? Como vocês podem ver aqui, ó. O EVA fica na régua. É isso aqui, gente. Nossa, caralho. Que coisa mais linda. As lojas de pesca já estão recebendo esse molde da JTR Pesca com a embalagem. Tá? E estão recebendo a cola, a agulha 0,7 milímetros e as duas linhas. Beleza? Então, para você comprar, para fazer os seus EVAs tudo certinho, você precisa comprar tudo isso daqui. Beleza? Você que tem aquele monte de EVA, tem uma montanha de EVA, mas não são da JTR, não se preocupa. Tá? Porque a JTR Pesca produziu esses moldes aqui, ó. Com diversas marcas, tá? Você pode, tipo, pegar o EVA de outras marcas e colocar aqui, que com certeza vai encaixar, tá? Mas tem que pegar o milímetro certo, tá? Não adianta você pegar um EVA de 12 milímetros de outra marca e tentar colocar aqui, que não vai dar certo. Beleza? Então, você pode pegar outros EVAs de outra marca, que está colocando aqui, mas tem que ser EVA de acordo com os milímetros, tá? EVA de 10 milímetros, pode ser de qualquer marca, que vai acabar encaixando aqui. E olha, até a embalagem já diz, né? Na régua! Então, é isso aí, galera. Por favor, deixe um like, se inscreva para estar fortalecendo a gente aí. Beleza? Tamo junto! E agora é a EJTR na régua!